Oi Mãe de Pet, tudo bom com vocês? Aqui é a Bibi e o vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, indo me levar no colégio, indo no pet shop, no mercado. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha os amigos, a meta é 50 mil. Segue lá no estádio, né, Mãe de Pet. Então é isso, gente, acompanha o vlog e compartilha ele aí, tá bom? Então bora pro vlog. Gente, olha quem tá aqui, trouxe a oração dele, já prontando, correndo pela casa. Prontando e atrás, olha, já tá correndo pela casa, provocando. Dá bom dia pra galerinha. Isso, vai orar. Tão bonitinho, gente, quando a gente faz oração, ele fica com a patinha na bíblia. Muito bonitinho. Vai comer. Gente, a gente saiu, né, eu consegui me arrumar porque ele começou a prontar, mas eu consegui. E eu tava estudando ali, tava difícil porque eu tava cuidando dele. E aí ele queria ficar com o pai, né, que às vezes tinha uma babo. E ele ficou ali no meu colo. Minha mãe também tava junto, né, que ela ia comigo. Ela sempre foi desde pequenininha no primeiro dia de aula. E aí vocês vão ver aí o caminho, chegando no colégio. E depois do colégio, a gente vai no pet shop. E depois é no mercado. Música Bom, gente, eu mostro pra vocês um pouquinho do meu colégio. Como eu vou entrar de férias, quando eu vou lá pra fazer prova, que eu estudo em casa. E eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Uma dessas salas, eu um dia faço em uma, um dia faço em outra. Eu não mostrei muito porque tinha gente passando. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo a biblioteca, né. Então, gente, assim, eu já vim aqui, mas eu fiquei um pouquinho com medo de novo. Porque tenho medo de um pouquinho de elevador. Não acredito, mas tenho um pouquinho. Então, assim, nos próximos vídeos, vlogs, eu posso trazer pra vocês. Né, esse dia é o sexta-feira. É que eu vou passar pra vocês no mês sábado. Então, foi a minha última prova, né. E essa parte de cima é onde a biblioteca, a escadaria. E acho que ele é a recepção, gente. Assim, a pessoa senta ali, né. E... Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que bonito. E agora eu mostro pra vocês onde a gente pega os livros e fica ali. Não é junto com a biblioteca, assim. É separado. Tem a parte das crianças e a parte dos jovens, assim, né. Então, é bem dividido. Então, é bem bonito, sabe, gente. E agora, vou mostrar pra vocês a biblioteca em si, né. Mostrando aqui pra vocês um pouquinho. Fazer que é grande, assim. Então, eu já queria pegar um livro e todos, praticamente. E começar a ler. Gente, elevador, agonia. Mas é isso, vamos embora. Aí, a gente vai tomar o sorvete. Porque, gente, ele ia se sujar depois. A gente vai todo arrumadinho. Então, olha, eu acho que faz o sorvete. E aí, a gente vai na Ju. Beijo, Ju. Ela cuida dele desde pequenininho. É acostumado com ela. Então, assim, ele ali tem que obedecer que é o território dela. Porque se fosse, gente, em casa, ele não ia deixar. Porque ele é muito mimado, fresco. Não deixa nem quem gosta nele. Então, na Ju, ele é muito acostumado. E ele não deixa com ninguém. Só com ela. Então, ele tá chupando o sorvetinho aí. Ele gosta muito. E aí, cada um tem o seu sorvete. Pra você ver, é só dele. A casa que eu como, lógico, né, gente. O sorvete é dele. Ele gosta bastante. Olha, gente, que gostosinho ele comeu. Cadê o bebê da mãe? Cadê o neném? Chegamos na Ju. Então, gente, ela coloca aí. Porque ele não comecei danado. Não quer deixar, às vezes, mexer. Então, ela coloca ali. E, assim, gente, ele tá muito peludo. É muito fofo quando ele fica assim. Mas, como... Depois ele fica triste. Depois ele quer rapar tudo. Porque a gente não deixa pra tudo, né. Mas, assim... O excesso... Ele não gosta, sabe. Ele fica chateado. E... Ele não gosta muito, gente. Ele quer fugir daí. Nem de banho ele gosta. É o Cascão mesmo. Podia chamar Cascão. Não Dom. Então, vai começar a passar maquininha. E ela faz sempre do jeitinho que minha mãe gosta. Sempre pequenininho. Então, acompanha aí, né. O espadeio do Dominique. Ele não gosta. Ela tirando ali. Ela tirando ali. Gente, vocês perceberam? Ele não gosta que mexe no pé. Então, é muito difícil pra ela cortar a unha. Mas, ela dá o jeitinho dela. É bem difícil. Mas, ela consegue cortar. Se fosse eu, não conseguiria. Então, assim... Agora, tá tirando o excesso das patinhas. Que precisa. Tá muito. E a coisa que ele... Ele irrita. É se ficar lambendo as patas. Então, tem que tirar bastante pra ele parar. Mesmo que eu passeio com ele. Ele faz, às vezes, pra provocar. Porque ele é... É binto. Entendeu? Ele faz pra provocar. Então, eu tô tirando o excesso das patinhas. Que precisa ir muito. Então, a gente deixa ele bem ursão. Mas, no momento, assim... Vamos levar. Vamos tirar o excesso de tudo. Pra ficar lindão. Ele não gosta. Como vocês veem, ele puxa. Assim, ó. Ele é forte, gente. Come cenoura. Um bichinho mesmo que é mimado. Come cenoura. Entendeu? Então, a gente é forte. Olha o sono da criança. E fica tirando. Aí, fica. Haja paciência. Ela fala. Não pode, Dominique. Dominique. Então, assim... É... Ele é teimoso. Ó, gente. Ele é teimoso. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Partei. É... Parte mais difícil é o rosto. Pra quem já deu banho no dom. Como a gente foi no outro pet shop E não conseguia Às vezes fazendo um comprinho E ali no banho eu olhava ele Pra ver como ele tava Então assim, ela consegue E agora tá tirando O excesso dele E dá pra fazer um tapete de tanto pelo que saiu E agora tá tirando O excesso dele O excesso dele O excesso dele Vocês viram aí um monte de pelo dele Tem um monte, a gente tinha no chão também Tinha que tirar Cortou um pouquinho o rabo Já já vai tomar banho Tava tirando o excesso aí do rosto Que precisava, tava caindo no olho dele Então vocês acompanham aí Né gente, tá acabando Já já vai vir o banho É porque é tanta etapa que faz nele Que é a espada dele completo, gente Vocês viram aí como Ele às vezes Como ele não gosta mesmo Porque cada etapa Então aí vocês vão acompanhar Então aí vocês vão acompanhar Muito importante É muito importante tirar o excesso da orelha Ainda mais quando ele for beber água Tem que tomar cuidado na hora do banho Pra não cair água no ouvido Tem vários vídeos no YouTube Ensinar como você dar banho E o shih tzu E eu gente Eu dou banho nele Só que Ele não gosta de tomar banho Então ele fica latindo E eu sou foco Toda vez pra dar banho Quem não gosta de tomar banho Mas eu consigo dar banho Então mesmo que ele tenta te morder Você tem que ver Que você não tem medo dele Porque se ele ver Que você tá com medo E aí pra acabar o banho ali Rapidinho Então Eu estou falando aqui pra vocês Que só uma vez por mês A gente leva o dom Ou Às vezes não A gente mais leva mais pra unha Mais pro excesso assim É Quando tá muito assim Do jeito que ele tá A gente leva Né Porque às vezes demora Às vezes não Pra aquecer o pelinho dele Então Eu estou falando aqui pra vocês Tomam muito cuidado Referente Né O banho Cada água Então Agora ele vai tomar banho Né Que já acabou aí A sessão Tira Tira E que pensa Gente Um monte Aí ó Ela falava com ele Porque ele Não tá obedecendo Então é Às vezes ele Ele tem o limite dele Mas ele tem que também Obedecer A tia Ju Antes do banho Tira o excesso Da boca Que ela foi muito corajosa E gente A gente faz isso aqui em casa Ele morde a gente Pegando da boca assim Pra tirar Então assim Ele pensa assim Tá abusando hein Tá abusando hein Tirou bastante né A gente tem que tirar o excesso Do bigodinho Pra não ficar na boca Pra comer melhor Beber melhor Tá vendo Que ele não gosta O que que ele gosta Gente Olha as presas Desse menino É igual da irmã Aqui Porque É igual de vampiro Mas Tirando bastante Assim Que precisa Olha a quantidade Tira mesmo Gente Meu Deus Olha isso Agora Vamos para o banho Gente Se estiver rápido Eu não tô acelerando É que ela é rápida mesmo Então eu tenho que colocar no lento Porque é muito rápido O banho dela Mas lava bem Mas gente É uma velocidade Que parece que eu tô colocando Aí ó Gente Eu não tô colocando Velocidade tá Ai que bonitinho Cascão Tem que tomar banho E aí Somos Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas aqui são as compras que a gente fez, então eu tô mostrando pra vocês um pouquinho, então acompanhem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.